Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 5 de fevereiro. Hoje é domingo, domingo dia do Senhor. Fica o convite para você. Temos missa às 17h30. Presencialmente na Capela Amada Paulina. Ou se você quiser, também fica o convite para que você reze conosco virtualmente. Por este mesmo canal que você acompanha o nosso programa. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Vá sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vá sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto onde Jesus usa um comparativo, onde ele vai nos comparar ao sal e à luz. Vá sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É tão interessante porque ele apresenta duas realidades em que o sal perde a sua função e a luz também perde a sua função. Então ele coloca que um sal, quando ele se torna insosso, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado. Ele coloca que uma vela que se acende e coloca debaixo de uma vasilha, não serve para nada, né? Perdeu a função, perdeu o motivo, perdeu a missão, né? E é como se Jesus estivesse dizendo para nós, olha, você tem uma função. A tua vida tem uma missão. Se você não está aí vivendo essa função e essa missão, não está valendo de nada, não está valendo de nada o seu existir. Então percebe que essa palavra é até bem forte para nós hoje. Porque é como se nós fôssemos questionar a validade, o valor, da nossa função, do nosso existir, da nossa missão, aos olhos de Deus. Aos olhos do que Deus propõe para cada um de nós. Entende? Então ela é uma palavra forte porque ela nos faz questionar. Tá, então o que Deus espera? Qual é a função que Deus nos dá? Está na palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, né? Praticar o amor, viver a caridade, saber perdoar, né? Estar atento à palavra de Deus. Olha quantas coisas que estão aí envolvidas nessa função do nosso existir. Mas tem gente que a vida, que estando vivo ali para as coisas de Deus não tem função nenhuma. Porque não assumiu a sua função. É como um sal em soço. Não serve para salgar nada. Só serve para ser pisado. É como uma lâmpada colocada num lugar onde não tem função de iluminar. A lâmpada tem que ser colocada no teto, né? A vela tem que ser colocada num candeeiro. Então perdeu a função, perdeu a finalidade, né? Tem gente que está ali numa existência que não tem finalidade aos olhos de Deus. E aí olha como que ele fala. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem a vossa Pai que está no céu. Ele já nos concede a função, a finalidade. A minha vida, as minhas ações precisam brilhar. As minhas boas obras precisam brilhar, né? Diante dos homens. O bem que eu faço precisa ser visto. Não para eu me aparecer. Preste bem atenção nisso. Não para eu me sentir ali todo vaidoso. Não. Mas para que as pessoas possam louvar o Pai que está nos céus. Então, a minha boa obra é para apresentar a Deus. O meu, as minhas ações é para mostrar o quanto Deus é bondoso. Né? É isso que a palavra de hoje está tentando mostrar para nós. Né? E aí você vê a primeira leitura, que bonito. Assim diz o Senhor, reparte o pão com faminto. Acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, não desprezas a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirá socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Olha que bonito. É como se, né? A palavra está dizendo para nós, olha, você vai dar sentido à tua vida, quando você conseguir praticar essas coisas. Você vai dar finalidade à sua vida, quando você oferecer pão para o faminto, quando você acolher um pobre, quando você cobrir um nu, quando você ali fizer acolher aqueles que necessitam. E aí Ele diz, olha, a tua luz vai brilhar, a tua saúde há de se recuperar. Então tem gente que está achando que vai recuperar a saúde, só fazendo promessa ali de ficar sem comer chocolate, beber Coca-Cola. Não. Outro caminho para grandes milagres. Outro caminho para grandes curas. Colocar em prática o amor ao próximo. Outro caminho. É você, né? Para você ter ali Deus te atendendo. Porque aí Ele diz, então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirá socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Qual que é o caminho, então? Amor ao próximo. Dá sentido à tua vida. Para de viver uma vida egoísta pensando só em você. Ah, mas o outro não é responsabilidade minha. É responsabilidade porque nós o temos como irmão em Cristo. É responsabilidade porque nós enxergamos nele uma vida. Para de viver só pensando em você mesmo. O que você faz de trabalho voluntário? O que você faz de obra de caridade? E aí depois o Salmo vai dizer, uma luz brilha nas trevas para o justo. Permanece para sempre o bem que Ele fez. O bem que você faz. Que às vezes você pode falar, ah, mas de que serve? Serve. Serve muito. Serve sim. E por que serve? Porque permanece para sempre. É o teu tijolinho que você manda para o céu. E que a gente possa mandar muitos tijolinhos para o céu. Que a gente possa entender que o bem que a gente faz, ele é para o outro, para quem recebe, ele é grandioso. Às vezes eu tenho algumas experiências de encontrar pessoas que vêm me agradecer depois de tanto tempo. Ela vem e fala, padre, sempre rezei pelo senhor. Porque há tantos anos atrás eu estive aqui. O senhor me deu a unção. E ali eu tive a minha saúde recuperada. E aquilo, dentro dela, aquele bem da oração permaneceu. Eu lembro uma vez de uma mulher que eu atendendo ela, ela disse que ela tinha muito a prática do amor, da caridade. E uma vez ela falava, nossa, é você que é a fulana. E ela falou assim, ah, mas por que não? Eu sempre rezei por você, mas eu nunca te conheci. Ah, é? E ela trabalhava, acho que na Santa Casa. E ela sempre ouviu falar dela, porque quando o pai dela estava morrendo, acho que na Santa Casa, a mãe estava ali. E ela ficou meio perdida. E aí, essa mulher foi até o quarto e segurou a mão desse pai, né? E ele morreu nos braços dela. E ela acolheu essa mãe. E isso já tinha se passado 20 anos. E ela falou assim, nossa, meu sonho era te conhecer. Eu sempre rezei por você. Vamos rezar que a gente possa colecionar muitos e muitos bens, né? Para que todos esses bens possam ali ser eternos. Principalmente para quem os recebe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.